E dizem assim Porque eu fico em minha vida A minha primeira ilusão O deseo de amar E a necessidade Porque eu fico em minha vida E a minha primeira ilusão E o deseo de amar E a necessidade E a necessidade E a necessidade E a necessidade E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL